E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Alberto Pereira, estamos de volta aqui ao jogo Borderlands 2 com o modpack Borderlands Reborn e tá bastante interessante. Hoje a gente vai fazer qual parte mesmo? Vamos para a Iridium Blight, opa, arma boa aqui, meu Deus do céu, mas eu não vou comprar ela não. Segue o jogo, como sempre, quando a gente começa, a gente vai lá na Moxie ver se tem alguma coisa que preste. Eu fiz algumas alterações no equipamento que eu tô utilizando, no build que eu tô fazendo, agora eu vou mais com a cara de choque, vou focar mais em choque, porque eu não tava utilizando muito o efeito de choque da gauge, então agora a gente vai com Electrical Burn e Hot Pepper e com esse classe mod aqui que dá mais coisas de choque, então de choque. E vamos ver se o negócio vai dar uma ajuda aqui, se vai dar uma moral, né? Ainda assim vai dar pra gente ficar pulando e atirando. A gente vai ficar usando essa submetralhadora aqui, que é a Crit, que é a submetralhadora do DLC da Taintina, só que a gente conseguiu com a Moxie aqui, graças a esse mod pack. Se eu não tô esquecido, acho que foi feito pelo Kobe. Pronto, vamos ver qual arma a Moxie vai dar pra gente agora. Já tá começando a repetir, acho que já atingimos todas as armas da Moxie. Uh! Agora aqui tem, mano. Aqui tem, é uma boa arma da Moxie, viu? É uma ótima arma da Moxie. Causa uma quantidade de dano bem boa. E tá com uma skin bem legal. Vamos! Só tem arma da Moxie, só tô usando arma da Moxie. Vamos nessa, vamos deixar ela aqui, que é sempre bom. E é isso aí. Agora a gente tem que ir pra Iridium Blight, depois a gente vai pra Sawtooth Cauldron. E depois, na hora que for passar a mão com o o Saturno, na moral, eu vou pensar o que eu vou fazer de minha vida ainda. Cadê Iridium Blight? Ainda bem que não precisa destravar. Porque esse mod pack, ele dá algumas ajudas pra gente. O que esses caras tão vendendo aqui? Ah, na área que preste. Qual relíquia? Não. Podia ter uma relíquia aqui, realmente dando pro choque, né? Ia ser legal, ia ser bem bem legal, mas tudo bem. Vamos pegar aqui o carro de bandido. Pera aí. Não é carro de bandido, não. É carro normal. Não precisa ser de bandido, não. Agora a gente... Opa! Consegui dar um... Dá um olé ali. Oh, tem o nosso querido King Mong. Vai lá, Death Trap. Vamos ver como é que o King Mong tá. E vamos ver Ré. É. Esse build vai precisar de uma força extra, né? Tendo em vista que o King Mong, não sei se ele recebeu uma quantidade de vida muito grande, uma quantidade de vida extra. Mas, meu irmão, o cabra tá... Ah, vamos botar aqui o... Aqui tem. Pra ver se aqui tem um pouquinho mais forte. Meu irmão, o cabra tá forte no nível. Bom, a King Mong vai ter que dar uma ajuda aqui. Quero nem saber. Vamos colar aqui na cara dele. Eu quero ver agora, meu irmão. Se eu ser essa força toda, eu desconfio que ele seja, né? O pior é isso. O pior é quando a gente chega ao ponto, que a gente desconfia. A gente pergunta se o cara é forte, ele vai lá e é forte mesmo, tira onda com a gente. Ah, tudo bem. A gente vai conseguir matar ele? Vai sim. Beleza. Ah, vamos ver aqui se ele deixou cair alguma coisa que preste. Não, deixou cair nada que preste. Eu acho que eu me meti em uma confusão maior do que eu eu deveria, né? porque os cabras estão destruindo aqui. Tudo bem. Já que já começou a bagunça, a gente vai até o fim agora. Não quero nem saber. Tem uma aí naquilo. Meu Deus do céu. Os cabras não têm dó de mim, não. Pronto. Pronto. Acabou. Acabou a bagunça. Acabou a bagunça. Né? O que é isso aqui? Ah, que preste. Também deixou cair. Os caras estão... Ah, mano. Vai caçar o que fazer. Os caras... Estou achando que o loot nesse modpack está mais difícil. Eu acho que... Quando eu jogava com... Só com o último patch do jogo, a sensação que dava é que caia mais coisas lendárias, mais coisas especiais. Esse loot está... Esse modpack, ele está meio... Meio difícil as coisas aqui caírem, viu? Mas vamos nessa. Vamos entrar... Volta. Espera aí, por aí. Volta. Só mais um pouquinho. Volta. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Opa, peraí. Um negócio aqui, opa. Talvez possa ter uma coisa que preste aqui, né? Ha! Até parece. Até parece, meu irmão. Tá bom? Vamos... Pra cá. É, não começou bem esse negócio de utilizar a crit. Infelizmente, mas a gente vai até onde der. Eu acho que nessa área vai ser melhor, porque tem algumas habilidades que é kill skill, então a gente praticamente não está matando nenhum inimigo e a situação ficou um pouco complicada por causa disso. Agora que vai ter 500 mil inimigos, aí tudo bem. A situação, talvez, seja mais viável você utilizar o build de choque da Geige. Mesmo assim, eu nunca fui de utilizar o build de choque dela, não. Eu sempre gostei mais de utilizar outros builds da Geige como a gente estava utilizando, que era o Airborne, anarquista. você ficar pulando. Sabia que aqui tem essa habilidade também, mas não é tão boa. Ela não está com tudo que ela poderia ser. Mas vamos ver agora. Não adianta ficar reclamando se a gente não testar. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver. Hot Pepper. Não, 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 não. Nada que preste. Lá de cá também. Desconfio também que nada que preste. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Primeiro a gente joga aqui o nosso querido Death Trap. Agora vamos de choque e vamos ver se o choque vai ser eficiente ou não. O cabra ali que eu não estava botando muita fé e já foi. É o Midget Goliath. Vamos ver se... Ah, esse maluco aqui ele é resistente a choque. Então não adianta atirar nele com essas coisas. Mas tudo bem. Nossa mãe do céu. Vamos. Vamos ver o que a gente faz. O Death Trap já está destruindo tudo aqui. Essa é a parte boa de ter uma arma da Moxie. Ah... Ok. Eu não faço ideia do que aconteceu, mas... eu suponho que... é assim mesmo. Ah... Tudo bem. Tudo bem que tem muito inimigo aqui. Doido para causar dano sobre mim. Hum... Não sei se esse cara está tão forte assim ou se... É, eu sei que acabei morrendo. Tudo bem. Ah... Acho que o cara morreu também. Mesmo assim o inimigo acabou morrendo também. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Essa primeira área aqui eu só estou mais afim de dar uma olhada. Só por curiosidade mesmo para testar o build. Mas mesmo assim... É, não. Eu não estou botando essa fé toda, não. Todo mundo morreu ali? Não sei. Ah, sim. Claro. Os... Olha, não falei que o cara tinha morrido ali? E... Meu Deus do céu. Ah... Ok. Tem bastante inimigo aqui. Bastante perturbação aqui. Ah, tem os caras voando ali. Volando ali. Tudo bem. Ah, eu vou tentar seguir em frente com o build que eu tenho. Esses caras são muito chatos que eu não quero conversar com eles, não. Eu vou pegar o... o atalho que a gente simplesmente sai correndo aqui. A gente pula e já cai na... Aqui. Pronto. A gente... Não precisa passar toda essa galera atrás da gente. Perturbação. E... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, uma coisa que eu tô achando estranha é que eu não tô sentindo que a arma da Moxie tá tendo essa recuperação de vida que deveria ter. A arma da Moxie normalmente tem uma recuperação de vida boa. E eu tô sentindo que a galera não tá recuperando a vida como deveria. rapaz, esse cabra tão... Esse cabra não tão brincando de serviço, não. Vou botar aqui um pouco de slag. Ih, não! Tá vendo que eu não gosto de anarquia? Acabo morrendo por causa da besteira desse jogo que não é brincadeira. Pois é. Tá tendo regeneração de vida? Já tá, não tá? Tá tendo regeneração de vida. É só porque também tá tendo muito inimigo atirando na gente. Então... Aí também não dá pra competir. Opa! Fuja não. Fuja não. Fuja não. Ah, tem um super duper badass. Ok. Tem... Ok. É... Tudo bem. Algumas coisas aconteceram. A situação ficou meio estranha. Deixa eu ver aqui agora. Tudo bem. Joga aqui, ó. Granada de... Tem esse cara aqui. Que a gente não pode brincar em serviço com ele. Explode aí. Eu acho que a gente conseguiu dar um fim dele. é esse cara que também tá... Ah, o Death Trap tá destruindo. E... Ok. Eu tô achando a regeneração de vida muito fraca. Muito... Muito devagar. Normalmente tinha que ser um negócio mais... Mais seguro. Mais rápido. E não tô sentindo que é isso que tá acontecendo. Fazer uma granada aí pra vocês. Quem tiver afim de granada já vai pegando a sua. Aproveita que tá em promoção. Olha, tá vendo? Todo mundo... Opa. Tem mais alguém aqui? Até tem. Tem Ultimate Marauder. E é... Todo mundo tá na bagunça, né? Tudo bem? A gente chama aqui o elevador. Os caras vão... Qual é a... Relíquia que eu tô usando? Ah, é a relíquia Ubiquity. Deixa eu botar essa daqui. Talvez se eu regenero um pouco de vida. Né? Ah, tem os caras que já estão lá de cá. Opa. Já explode todo mundo. Eu nem faço ideia do que que tá acontecendo. Tem esse cabra aqui que ele é perturbado até não poder mais. Esse explode você tem também, meu filho. Opa. Opa. Vamos nessa aí. Vamos de kitten. O cara tem bastante life, viu? Uma, duas, três granadas aí pra galera. E vamos de você também. Opa. E todo mundo se explode e todo mundo vai ser feliz. Isso. E eu acho que... Isso. Meu Deus do céu. E... Toma aí vocês também. Todo mundo também des-slag. E um pouco de choque. Isso. Isso. Isso, isso, isso. Opa. Calma. Calma que a gente consegue. Calma que a gente consegue. Conseguiu. Isso. Vamos. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, dando crítico aqui desse maluco. Granada, 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 granada. Já que nós temos granadas infinitas, vamos utilizar as granadas infinitas. do lado de cá também. Se sobrou alguém. Claro que sobrou. Nós temos esse maluco aqui. Toma aí, meu filho, vai. Vocês estão vendo? Eu deveria estar regenerando mais vida com essas armas da Moxie. Só que eu não tô sentindo esse efeito todo. Meu Deus do céu. Opa. Esse aqui vai de kit, hein, né? E ele tá com dois lança-foguetes. Por um momento eu achei que eram dois lança-foguetes da Moxie, viu? Não vou mentir, não. Eu realmente achei que era isso. Mas, tudo bem. Opa. Depois vai... Opa, esse aqui não. Esse aqui não era... Opa. Duas relíquias boas. Ora, pistol damage que eu já tenho e cooldown. Beleza. Poderia ser qualquer relíquia. Poderia ser mais choque, mais fogo, mais dano de fogo. Tudo bem. Eu sei que o Death Trap também não perdoa o pessoal. Bora, Death. Mas, tudo bem. A gente vai de pouquinho em pouquinho de chegar lá. Essa área aqui eu já limpei? Nem sei.